Olá, sou César Marro, hoje é quinta-feira, 24 de novembro, em Goiânia, temperatura na casa dos 23 graus. Em sessão realizada na tarde desta quarta-feira, os dois projetos de lei que institui a taxa do agro foi aprovados, com 22 votos favoráveis e 14 contrários. Os projetos seguem para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Com o aumento dos casos de Covid-19 registrado nas últimas semanas em território nacional, a Anvisa determinou que o uso de máscaras em aviões e aeroportos seja novamente obrigatório. A medida começa a valer nesta sexta-feira, dia 25. O boletim semanal InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, revela um aumento de casos de Covid-19 entre os registros de síndrome respiratória aguda grave. A situação é observada em todas as regiões do país. As unidades do VaptVupt funcionarão em horário especial nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, quando as partidas forem às 13 horas, o expediente será encerrado ao meio-dia. Já nas datas em que a seleção entra em campo às 16 horas, o funcionamento das agências será até às 14 horas. Não haverá alteração no expediente quando a competição ocorrer ao meio-dia. A Secretaria de Saúde do Estado de Goiás convoca as famílias goianas para a campanha de vacinação contra a Covid-19, que contempla, desde o final de semana passado, bebês de seis meses a menores de três anos com comorbidades. O imunizante para este público é popularmente chamado no Brasil de Pfizer Baby. Essas são as notícias de hoje, de Goiânia, César Marra.